Música Veio por trás ali, sofreu um choque, uma trombada No meio campo o Nildo Outro erro da defesa do Criciúma Puc tem bola dominada pelo lado esquerdo, cruzamento Nildo! Gol! É do Santa Cruz! Nildo! Aos 24 minutos do primeiro tempo faz explodir a torcida aqui no estádio do Arruda Falha da defesa, segunda falha seguida da defesa do Criciúma Dessa vez a defesa não chegou Nildo mergulhou antes da chegada do goleiro Zé Carlos Ele conseguiu o toque de cabeça, mandou para o fundo do gol Está aberta a contagem aqui no Recife Cruzamento de Cuc, cabeçada de Nildo, bola na rede Santa Cruz 1, Criciúma 0 A defesa entregou